Hello, terceiro ano! Good afternoon! How are you? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês, das nossas aulas, das nossas brincadeiras e risadas, os nossos papos, tá? E nós vamos, nessa semana, realizar uma atividade, na verdade, two activities, que são as duas atividades da página 23, 23. Então, esta atividade, ela vai ser sobre a matéria que nós aprendemos semana passada, na videoaula que a Tia Cris gravou para vocês, que é What time is it? Que horas são? Então, antes de realizar a atividade, nós vamos fazer uma revisão, certo? Então, quando eu quero perguntar que horas são, em inglês, nós falamos como? Fala aí na sua casa. What time is it? Que horas são? A tia desenhou um relógio aqui, no formato de uma Apple, né? Bem engraçado. Ó, eu coloquei um horário, dá para vocês perceberem aí, ó, o horário que a Tia Cris colocou? It's seven o'clock. Só que tem um detalhe, terceiro ano. Olhem só o detalhe. Quando eu observo no meu relógio, ó, o ponteiro maior é sempre para hours, horas. Então, hours, horas. Então, eu desenho o ponteiro maior para horas, certo? E o ponteiro menor para minutes. Ó, o meu ponto, se são sete horas, o meu ponteiro maior está lá no doze, que é a hora exata. E o ponteiro menor está na direção do sete, ok? Então, lá na atividade da página 23, está pedindo para a gente ouvir a professora e desenhar o horário correto. Ó, a Tia Cris vai falar e depois vocês aí na casa de vocês, vocês vão marcar. Ok? Let's go! Podemos começar? Então, vamos lá. Exercise number two, letter A. Letra A. Lá no relógio da letra A, vocês vão marcar aí na casa de vocês. It's nine o'clock. Este horário que eu disse. Por isso que vocês têm que lembrar dos números em inglês, hein? Nine. Letter B. O horário da letter B, do relógio da letra B. It's five o'clock. It's five o'clock. Letter C. It's four o'clock. It's four o'clock. Letter D. It's ten o'clock. It's ten o'clock. Letter E. It's eight o'clock. It's eight o'clock. And letter F. It's two o'clock. It's two o'clock. Ok? Então, vocês vão marcar os horários conforme a tia já pronunciou. E no exercício number three, é muito simples. Agora, ó. Write the times. Vocês vão escrever em palavras, com a ajuda dos pais de vocês, os horários dos relógios de cima. Então, iniciando conforme a tia já ensinou aqui, ó. Ó. It's o horário e o'clock. Vocês vão fazer no exercício três da letra A até a letra F, isso daqui, ó. Colocando a resposta. O que vai mudar é um número. Cada relógio tem um numeral. Então, inicia com o It's, lembrando com letra maiúscula. Sempre início de frase. O horário em inglês, que é o numeral. E o'clock no final termina o ponto. Ok? Bye, bye. Bons estudos, terceiro ano. E até a próxima semana. See you tomorrow. Kisses.